Sexta-feira, este apresentador de grande porte vem na sua TV e fala assim Bom final de semana, aproveita, curta Ué, o Israel tá repetindo? O Israel tá reprisando? Deu problema na TV? Não! É que aí o povo vai lá, bebe, enche a cara e sai no tapa e no soco E tudo isso aí, joga aí na panela aí, joga ainda ameaça, peixeira Opa! Gato! Que barbaridade, hein gente? A Mari Verdam precisa melhorar aquela promoção, né? Do meu bom vizinho Esses aí são péssimos vizinhos Sai no tapa na tarde de domingo, lá na Quinta da Lagoa O Albert Silva vai contar pra mim por que que esses dois se estapearam lá O Albert, fala pra gente E olha só, Israel, a gente continua com as ocorrências das últimas 48 horas Agora pra essa briga, viu? Essa briga que chamou muita atenção Aconteceu na tarde de ontem aqui em Transagosto Por volta das 17 horas e 30 minutos No bairro Quinta da Lagoa A polícia foi chamada via Compom pra conter os ânimos de dois homens Esses dois homens estavam brigando Saíram no soco Mediante aí ameaças de morte Da hora que os policiais chegaram Os dois estavam ali trocando o soco, viu? Os policiais se depararam aí com os dois Já no chão Os militares separaram a briga Perceberam que tinha um sangramento Um deles tinha um sangramento na perna Um homem de 43 anos Ele teria sido atingido, Israel Por um projétil de espingarda de pressão Esse projétil aí de espingarda de pressão Disparada por um deles E aí teria também Um deles aí teria pegado um facão E despedido no outro Olha só Tamanha a violência Da briga desses dois aí Motivo Quer saber o motivo, Israel? Um é vizinho do outro E o motivo da briga É porque um estaria morando perto do outro Um ia ser vizinho do outro novamente E aí Depois de terem tomado aí umas Cangibrina, né? Os dois acabaram discutindo E aí foi feio o negócio, viu? Um tava com uma espingarda Acabou atirando aí No outro homem O outro pegou um facão Tentou despedir Nesse outro Então a briga foi feia, viu? A briga foi feia Foi todo mundo pra delegacia Foi registrado aí um boletim de ocorrência Foram autuados por ameaça E lesão corporal E ficaram aí à disposição da justiça Poderia ter acontecido algo pior Agora o fato é Os dois São vizinhos, hein? E aí? Como é que fica?